Ai, se o vento sossegasse O meu tonto coração Ai, se este vento soprasse Como asa, como vela E minha alma navegasse No rumo da tua estrela Ai, brisa da tua face Que saudades tenho dela Ai, se o vento redimisse A sua ira em pecado E em brisa consente-se Que Deus ouvisse o recado E em amor restituísse O Senhor do meu cuidado Amém 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 Obrigado.